Olá pessoal, meu nome é René Castro e essas são as notícias mais lidas da semana. Bom, ótima notícia para Jericoacoara, no Ceará, a CBC está fretando voos diretos para o destino todos os sábados por meio da Gol, com aeronaves para 177 passageiros. Tudo isso foi possível após uma reforma no aeroporto da cidade e agora as viagens para o Nordeste, principalmente para quem quer conhecer especificamente Jericoacoara, agora ficou mais fácil por conta dessa operação da CBC. O governador Geraldo Alckmin destinou R$ 550 mil anuais para 20 novas cidades que entraram no plano de municípios de interesse turístico do Estado. A verba foi ironizada pela professora da USP, blogueira do portal Pan Rotas, Mariana Aldrigui, que disparou, falou que o turismo em São Paulo nunca será valorizado. E de fato, R$ 550 mil para trabalhar com 20 cidades, a gente sabe que é praticamente nada. Então, o nosso governador precisa rever os planos de investimento para o turismo. É o Havi Online, que é uma plataforma de gestão de pagamentos e remunerações. A CNT de André Cury criou essa ferramenta, fez um lançamento em São Paulo e parece bem interessante, de fato, e tem uma tecnologia própria e até uma maquininha virtual onde o agente de viagem pode cadastrar o CNP por causa da sua empresa e fazer suas cobranças, enfim, todo o seu relatório de custos e recebimentos. Vale a pena dar uma pesquisada e a gente aqui, por aqui, fica na expectativa de saber como os agentes de viagem vão receber e acompanhando tudo isso com todas as novidades da ferramenta. Então, ótima notícia aí para os agentes de viagem que trabalham com a CNT. Bom, a gente sabe que o mercado brasileiro não é nada convidativo para as companhias marítimas e a gente teve uma demandada dessas empresas nos últimos anos, fazendo com que a nossa temporada ficasse muito comprometida. De qualquer forma, há uma notícia positiva que a Pumantur, que no ano passado só veio por conta de fretamentos da CVC, esse ano resolveu embarcar novamente e descer aqui no Brasil. Então, a gente tem agora alguns produtos da Pumantur na próxima temporada, todos saindo da Europa e eu até anotei os destinos que o Cruzeiro vai fazer. Então, todos eles saem da Europa, vão para Camboriú, em Santa Catarina, e eles vão fazer escalas em Búzios, Santos, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Quem vai comercializar todos esses pacotes e fazer a distribuição é a R11 Travel de Ricardo Amaral, que hoje já atende a Royal Caribbean. Então, em meio a tantas notícias de retirada de companhias marítimas do país, a Pumantur de volta, pelo menos para a próxima temporada, é uma boa notícia. E vale de alerta para as autoridades brasileiras, o governo brasileiro, para rever a estrutura dos portos e como o Brasil taxa e coloca impostos para essas empresas. De fato, é muito difícil trabalhar cruzeiros no Brasil e essa realidade precisa mudar. Nosso mercado tem muito potencial e a gente precisa aproveitar isso. Bom, já virou rotina ter Donald Trump entre as notícias mais lidas do portal Panotas. A última do presidente norte-americano foi rever toda a política de relacionamento com Cuba, coisa que seu antecessor, Barack Obama, tratou como uma vitória. Cuba abriu as portas para o mundo, voltou a ter relações com os Estados Unidos, mas agora Trump não quer que seja tão simples assim. Claro que o turismo vai ser afetado por essa decisão, caso ela tenha desdobramentos. E as companhias, redes hoteleiras, companhias marítimas e outros investidores, em especial os Estados Unidos, que já tinham planos para a ilha, agora precisam ter um alerta para saber se vão continuar mesmo com esse investimento. O nacionalismo de Donald Trump, de fato, para o turismo atrapalha muito e a gente fica muito preocupado em saber desse tipo de notícia. Então a gente espera que Donald Trump tenha uma boa noite de sono e que ele reveja esse posicionamento perante Cuba, porque Cuba é um destino turístico que precisa ser redescoberto, seu povo precisa dessa fonte de renda para poder sobreviver e melhorar de vida. Então é importante, sim, que Estados Unidos libere essas relações para que todos nós possamos ter uma Cuba muito mais próspera. É o que a gente fica no aguardo. Bom, essas foram as notícias mais lidas da semana e a gente volta depois, na próxima semana, com mais notícias. Até mais! Legenda Adriana Zanotto